Galera, aqui é Thiago Oliveira e estou aqui para falar um pouco do Produção de Jogos e o Produção de Jogos Academy. Bom, antes de iniciar o Produção de Jogos Academy, é lógico, eu acompanhava o blog Produção de Jogos. E a diferença para mim do Produção de Jogos e o Produção de Jogos Academy é o fórum. Além da segunda parte da entrevista, eu acho que no fórum você consegue captar bem mais coisas. Sei lá, desde motivação até dúvidas. A galera está sempre ativa, é um fórum bem antigo e estão sempre lá para ajudar. Então, se você tem uma certa dificuldade, uma dificuldade de direcionamento, acho que vale muito a pena, pelo menos, vocês darem uma conferida no Produção de Jogos Academy. Pois o Produção de Jogos é interessante, acompanhando também as entrevistas, mas para mim a diferença seria no fórum. Tirar suas dúvidas, o que está acontecendo, atualidades, a galera sempre está postando novidades e coisas interessantes. Então, eu antes de adquirir o Produção de Jogos Academy, eu adquiri a anuidade, eu adquiri a mensalidade. E aí, no próximo mês, já garantir logo a anuidade. Então, se você se interessa por game, quer avançar, quer criar o seu, acho que vale muito a pena. É isso, falou.